Eu sou a gringa, não falo essa língua, meus cristãos sonhos, mas minha mente tá limpa Eu fico, não fica pior, por causa cada pinto do pinto Tem um piscim na minha língua, mas vocês acostumaram É menos de um mês, era a primeira vez da minha vida Que eu tava sentado rapidamente assim Fez uma fila, não sou, não ouro da comida e um erro frumigar Que viajou pro poder sozinha, a sorte do destino tava minha Sem dono pra casa, eu cheguei na Normandia Eu podia ser uma amiga, no MSB, MSB Essa, no lugar, pavalei, 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 pavalei MSB, essa, no lugar, pavalei, pavalei, pavalei Achei que eu iria sofrer sem terra, mas eu só fazia festa Uma guerra de achar meu caderno, meu último inverno Aqui tá quente, lembrando o inverno, sou uma alegria que eu vou conhecer Mato no bolso, dentro do peito, suprou minha fantasia Conversa com pessoas bacanas, fingi um cara mais lindo Comi bananas, duas vezes futebol, a primeira vez dois gols A segunda vez, ela cagou Não tem uma queda, mas um machucão Brinquei, aprendi a assistir E vou te sentando, falando do tanto Tava gostando do jeito de vocês Mas tem que sair rondo Já, até um pouco, a saudade vai te chamar louco MSB, essa, no lugar, pavalei, 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 pavalei Essara, boa da, pavalei, 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 pavalei MSB tests two at Obrigado.